No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização da melhor addon de animes para Minecraft E vou ter que passar por diversos desafios com a minha amiga que nunca nem jogou Minecraft Então isso vai ser bem engraçado, assiste o vídeo até o final Bora lá maluco, eu quero perguntar se você está pronta pro que vai acontecer hoje, mano Tá, você tá pronta? Eu acho que esse tapinha aí respondeu tudo, cara Eu tô pronta, tô pronta, tô pronta Rapaziada, vocês vão entender o nível da situação Hoje a gente vai testar a melhor addon de animes e a Malu nunca nem jogou uma addon Então a gente vai ter que passar por três desafios e tentar concluir todos, Malu É tipo isso, sabia? Ai meu Deus Ó, aqui tem uma roleta com todos os novos personagens de anime E a gente vai pegar esses personagens e meio que virar eles E passar por desafios que estão aqui nesse nível Você quer ser a primeira, apertar o botão? Beleza, vamos lá, vamos lá Qual personagem você pegou? Deixa eu ver pelo menos Ai, você já tá me atacando, você virou o Itadori Beleza, ela virou o Itadori O bom do Itadori é que ela também vai ter o Sukuna Então você vai ter umas transformações Ô Malu, você pode ver que agora aí na sua hotbar vai ter vários poderzinhos, certo? Aham Ai, clicando com o botão direito Nossa, não sei o que eu perdi Não, não solta não Tá, tá, cuidado que alguns podem quebrar o mapa Mas beleza, o personagem da Malu é o Itadori E agora chegou a vez de eu ver o meu personagem Espero que tenha um personagem bom Mano, peguei o deck com o Dark, se liga Interessante, Malu Nossa, ele é bem... Dark, né? Ele é bem dark, né? Nossa, ele é bem obscuro Bom, então agora que você já tem o seu personagem Eu tenho o meu A gente vai ter que fazer... Nossa, é uma bonitinha Pior que é, né? O Itadori ele é gatinho, mano A gente vai ter que lutar? Não, a gente vai ter que fazer os desafios que tá aqui no livro E tá pronta pra ver qual é o primeiro desafio? Tá pronta, tá pronta Desafio número 1 Para testar os poderes do seu personagem Vai para a vila de aldeões E derrote o boss que está causando problemas por lá Ixi, Malu Você já viu aí o que a gente vai ter que fazer, né? Meu Deus, então, né? A gente vai ter que ir para a vila NPC E derrotar um boss, mano Um boss Então bora lá, bora lá, Malu Só me segue Aqui na frente tem uma vila E se eu não me engano, para lá tem outra Então a gente vai ter que tirar a sorte Para ver em qual das vilas vai estar esse boss Malu, eu acho que a gente já encontrou o Deco Nossa, é o Deco, é o boss, olha ali Meu Deus Ele é o mesmo personagem que eu Então, tipo, eu meio que vou lutar contra meu irmão Mas assim, Malu Você tem aí uma transformação chamada Rios em Sukuna Você não quer virar ele, não? Ah, então só bora Uh, que... Ai, a risada desse cara, mano Beleza, agora que você está transformado Vamos para a luta, então A gente tem que derrotar aquele bicho, velho Embora Então vai, ó Já estou aqui, ó, soltando ataque Botão direito, solta seus ataques, Malu Toma cuidado Você está lutando com ele aí? Nossa! Você explodiu o mapa! Que isso? Boa, boa Você está muito forte, Malu Tá, usa seus ataques aí Meu Deus Beleza Cara, para onde você foi? Nossa, a Malu está me carregando, velho Meu Deus Nossa, Malu Seu personagem é muito forte, cara Que isso, velho? Você está soltando um ataque muito forte Que eu não consigo nem chegar perto, velho Ele foi? Ele já foi derrotado? É Ah, tá Ah, você pegou sua expansão de domínio Caraca, mano A Malu me carregando aqui, velho Mano Gente Ela morreu Mano Ela morreu Bom, Malu Eu estou caindo aqui no seu ataque ainda Então você O primeiro desafio você perdeu, cara Perdeu não Mas se eu ganhar, nós dois ganha Entregado? Sim Mano, é que eu não manjo de Naruto Então eu não sei o que eu vou falar Mas não é Naruto Não é Naruto É o quê? Entendeu, né, galera? Ela não manja de Naruto Malu, eu encontrei ele Eu encontrei ele Eu tenho que derrotar ele, então Você já foi derrotada, né? Tá, eu espero que ele esteja com pouca vida E nossa, você tirou mais Mano, você deixou ele no restinho da vida, Malu Ah, mano, eu amassei ele Só que ele continua sendo muito forte, velho Não, você jogou muito, pô Pela primeira vez que você está jogando Ai, esse mod de anime Então toma aqui Nossa Tá, beleza Eu estou tentando aqui soltar uns ataques Mas eu acho que não está dando muito certo, não, mano E ele está pulando para a água Ó, o da hora aqui Vocês estão conseguindo ver os ataques Que isso, que ataque da hora Ó, eu vou tentar O quê? Malu, eu tomei hit kill desse bicho Você morreu? Eu morri Nossa E agora? E agora que a gente vai ter que voltar lá, mano Não vai ter desafio não completo, não Vamos voltar lá, cara Ele está ali, ali, ele está ali Você acha que a gente consegue derrotar ele agora? Ah, eu estou lutando contra ele Vai, Malu Nossa, você é muito forte isso Usa seus ataques aí Que você é muito forte Tô tocando um monte de bomba nele Preciso morrer, velho Eu estou assistindo tudo de camarote Ai, você nem vai me ajudar Tá, eu vou te ajudar então Só porque você pediu De uma forma Você derrotou ele! Caraca! Esse aqui, ó O que ele dropou? Ele dropou esse aqui, ó Esse... Esse negócio azul Não sei o nome Bom, rapaziada Pelo menos, então O nosso primeiro objetivo foi concluído Que, no caso Foi derrotar o Deku Nossa, eu acho que você explodiu O nosso spawn, Malu Você soltou o poder do spawn Quando você nasceu? Não Tá tudo explodido, eu acho Espero que eu esteja errado Eu espero que eu esteja errado Nossa, não tá errado Você explodiu tudo, mano Bom, Malu Eu tô caindo aqui no seu ataque ainda Então você... O primeiro desafio você perdeu, cara Perdeu não Mas se eu ganhar, nós dois ganha, tá ligado? Bom, depois de alguma senhorita, né? Ter explodido o spawn Não vou falar quem foi Chegou a hora da gente tirar o nosso novo personagem Quer fazer as honras de primeiro? Ah, eu vou Quem você tirou? Oh, você tirou o Zoro Esse daí é de One Piece, mano Ele é muito forte Nossa, ele é muito forte É muito lindo Como você sabe que ele é forte e que ele é lindo? Você já assistiu One Piece? Já É mentira É mentira Já, já assisti Então tá bom, então Vou tirar aqui também Mano, eu tirei a Nobara, cara Nossa, personagem novo, ó O bom é que eu vou conseguir ver as skills E ela tem três skills Nossa Por que você tá zoando eu? Ah, eu tô bonitona, mano Olha como eu tô toda bonitona É bonitona mesmo Tá hermosa, tá? Mas já viu os meus bíceps? Olha É verdade, você tem bíceps, né? Mas não tem problema não Eu vou ganhar Eu na real não vou ganhar Eu não sei o que vai acontecer Mas vamos ver então o nosso segundo desafio Vamos ver Desafio 2 Agora que vocês já testaram os poderes Faça uma batalha entre ambos Para testar os novos personagens É, Malu Eu falei que ia ganhar Eu acho que eu vou realmente ganhar, cara A gente vai ter que lutar entre si agora no segundo desafio Bom, Malu Eu acho que você está pronta pra lutar, cara? Ah, eu tô mais que pronta Tá, então quando você falar já Eu deixo você fazer a contagem Quando você falar já, começa o PVP Ai, meu Deus 3, 2, 1 e já Nossa, você já começou atacando antes Que pilantra Mas beleza O bom que eu vou testar os poderes da Nubara E... Oxi! O que é isso? Oxi! Tá, eu não curti isso daqui não Não curti esse poder aqui não Tá, tem esse poder aqui E... Volta aqui Toma Nossa, o que esse poder fez? E também tem esses pregos aqui Ah, eu jogo prego em você, cara Que da hora, mano E você usou seu ataque tudo errado Nossa senhora Ah, mano, eu não sei Fique parado Sai de perto de mim Por que ele tirou seu personagem? Já que você quer vir na porrada? Ah, é? Ah, é? Olha aqui Vocês vão ver aqui, galera Pela primeira vez Algo que nunca vocês imaginaram A Nubara descendo A porrada nos louros Nossa Ah, então esse ataque é seu? Já que esse ataque é seu? Então, toma Nossa Você tá com quanto de vida aí, Malu? Eu tô com 280 Você colocou o Itador e você tá roubando Ela tá mandando de personagem, gente Nossa Por que você tá roubando, Malu? Eu não esperava isso de você, tá? Mano, ninguém espera Tudo bem que, tipo, os dois é do mesmo anime O personagem que você tá Desce um cacete no meu Mas aqui eu vou te Nossa, eu vou te arrebentar, Malu Calma aí Calma Você colocou o Mada Ah, mano Você tá com quanto de vida aí, Malu? Ui Eu tô com... Nossa É... HP, né? É, HP HP é a vida Não É, 292 292? Seu personagem é muito mais forte que o meu Qual o tanto que eu tô te batendo? Então, eu tenho que soltar aqui mais ataque Eu tô com 240, cara Toma Ultimate da Nubara Ah, mano, que ultimate merda, cara Mano, o bom é que você não tá usando ataque Você combou os dois personagens Ah, já que você vai roubar, né? Aí, já que ela... Então, galera Isso daqui é coisa que dá pra fazer, tá? Combar dois personagens Já que ela tá combando Quem sou eu pra não combar também? Ai, meu Deus E eu, que lantrinha, então Ai, toma Agora, sabe o que eu vou fazer? É isso, eu vou fugir Eu vou ficar invisível Beleza, cadê você? Não, não, não Não adianta fugir, não adianta fugir Você dá quanto de vida? Meu Deus Você deve estar com uns 200 ainda Eu tô com 270 Nossa, você tá com mais vida que eu ainda, cara Nossa, esse personagem é muito mais forte, cara Beleza? Ah, não tô vendo você Cadê você? Detroit Smash Cara, eu tô sendo Detroit Smash Toma aí, Detroit Smash Toma Tá, quanto de vida aí? 244 ainda 254, eu vou perder, Malu Que isso? Tá, eu vou ter que usar o meu Ultimate Para de fugir, para de fugir, para de fugir Você não vai fugir não, Malu Isso, vem pra cima Tá, pega no Ultimate Ah, não Foi, pega no Ultimate Ó, a animação do Deku Dark E aí? Oxi, quanto de vida você tem agora? 200 Nossa, não, isso aí é um absurdo, mano Por que você tá tão forte assim? Nossa, eu tô muito forte É, toma essa, então Ah, então toma aqui, ó Você vai tomar meu Ultimate mais uma vez Não, agora se eu der dois Ultimate E você não perder Eu juro que eu vou ficar Eu vou levantar da cadeira e vou embora Eu vou embora É dois Ultimate Ah, você usou aí o poder do Sukuna Toma, cara Toma Você tá com quanto de vida aí, Malu? Ai Eu tô com 97 Nossa, você tá com mais vida que eu, cara Seu personagem é muito mais forte Eu tô com 60 de vida Opa Tá ligado, né? Beleza, tomou aí Ai, ai, ai Vai tomando Não, não vai, não vou Vai, pior que você vai Volta Não vou Ah, que isso Você vai tomar Detroit Smash, pelo menos Boa, carrega, carrega, carrega Não vou Cara, a nós começou a lutar de dia Já tá ficando até de noite Quanto de vida você tá? 78 Nossa, não, é um absurdo Não, agora se você tomar 3 Ultimate Não perder Eu vou falar que você tá sendo ajudada Quanto de vida você tá? 50 Tá, 50 Você 40 Ai, meu Deus Ai Boa Nossa Espera aqui, bicho Isso Erra aí, erra aí seu ataque Boa Nossa Eu vou perder, Malu Não vai ter como Ah, olha esse Sukuna, mano Vamos Toma Caraca, loucura Quantos de vida você tá? Eu tô tenso, velho Eu nunca achei que ia ficar tenso Eu com 30 30? Tá, a gente tá igualado, então Beleza, Detroit Smash Eu acho que a gente não tá mais tão igualado, não, mano A gente não tá nada igualado Ai, meu Deus Sai de perto de mim Ah, eu errei meu ataque Aí deu ruim, Totó Falou, se eu carregar, você Ah, perdi 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 Expansão de domínio Nossa, olha a expansão de domínio do Sukuna Sorte que você acertou Nossa Olha o bichão no vindo Ah, velho Eu espero que ele aqui não pegue Eu acho que você errou seu Ultimate Não, acertou Errou nada Eu vou perder Vai ser impossível Nossa Beleza, acertei o meu Ultimate também Ah, você perdeu Nossa, eu fiquei com o Utilita Mentira Eu perdi logo em seguida, Malu Eu perdi em seguida, Eric Ah, não Nossa Ah, não Não, não, você lutou muito Ah, então você ganhou, né É, eu ganhei Nós dois Ah, mano, você lutou muito Pode se considerar isso aí uma vitória também, cara Tá, poxa Tira aí seus personagens aí Ô, ô, mas eu posso te fazer uma pergunta? Ah De onde você tira esses 15 aí de safo, mano? Você gosta de safo? Mano, eu tirei Não, foi a primeira que eu vi Foi a primeira que você achou aí Você só colocou? É Nossa, beleza Então, vai, Malu Vamos pra rodada final Eu devia ter colocado a bandinha Essa é mais legal É verdade, mano Você devia ter colocado a bandinha Essa é muito mais legal Mas assim, Malu Agora é minha vez agora De apertar o personagem Você já tirou duas vezes primeiro E agora é meia vez Pode ser? Beleza Ó, vamos lá E peguei Ó, peguei o Sandy, mano Toma E você? Uh, você pegou o Fushigoro Vamos trocar, mano Você que já assistiu One Piece? Não Por... Ah, mano É que eu queria testar Ele é personagem no outro Você é o Fushigoro, Malu Mas eu que vou testar Tá, tá bom, tá bom Tá vendo, galera Como ela é egoísta? Mas beleza Vamos ler aqui, então O nosso último desafio Desafio número 3 Zere o Minecraft Usando os personagens Que vocês roletaram Nossa O quê? A gente vai ter que derrotar O Ender Dragon Com você usando o Megumi Fushigoro E eu usando o Vsmoke Sand Tá, vai ser difícil Ah, então só bora Ah, só bora Bom, Malu Estamos aqui de frente Com o portal do Tend E eu quero perguntar Você está pronta Pra lutar contra o Ender Dragon? Eu tô Você tá pronto? Cara Eu sempre estive pronta Então vamos lá Pulei Nossa Como a gente vai pra lá Ah, dá pra pular, será? Ó, eu vou confiar no meu pulo, Malu Vamos tentar Ai, pulei Boa Nossa, quase caí, meu Deus Vamos fazer assim então Ó, eu fico encarregado Como eu tenho o pulo maior aqui do Sand De quebrar os cristais do Ender Dragon E você fica dando dano no Ender Dragon Pode ser? Beleza, fechou Tá, isso daí é uma dupla de respeito, né galera? Quando alguém te perguntar Qual é a melhor dupla Você mostra essa daqui Mas beleza Já vou usar aqui a transformação do Sand Eu não sei se o seu personagem tem transformação, cara E usa todos os ataques, pelo menos, né? A galera tá vendo aí sua tela Mostra aí os ataques pra troca... Ah, mano, é esse Ender, meu irmão Aqui, ó, tô atacando ele com o elefante rosa Ah, você tá usando o elefante rosa Então, é que o seu poder Ele meio que pode usar poderes de animais, cara Beleza Ah, que legal, mano É, tipo isso É uma sombra, você tá ligado? Mas eu acho que tem que ter de perto, né? Mano, creio eu que sim Vai atacando aí o Ender Dragon Eu já até usei aqui a transformação do Sand Nossa, você prendeu até eu daí Você acredita? Eu quero ver se eu consigo acertar de novo Tô usando minha ultimate Você usou seu ultimate nele? Eu acho que foi, eu não sei Não, deve ter sido, né? Porque travou até eu Tá, será que acerta lá? Ah, não acerta Ela tá preta, como assim? Tá, calma aí, Malu Eu vou tentar aqui quebrar o mais rápido possível As coisas do Ender Dragon Que aí nós não sofrem, pelo menos, tá ligado? Mas vai dando dano nele aí Vai, beleza Quebrei mais um Boa Vou quebrar esse aqui agora Cara, nunca pensei nisso Sand e Megumi Fushiguro Zerando o Minecraft, cara Calma, você já se viu isso? Eu também não Você gosta do Sand, ô, Malu? Você que já falou que já se viu o piso Eu, eu acho ele bonitinho Mano, não Eu pergunto se você gosta do personagem, né? Se você acha ele bonito, né? Ah, se ele é bonito, ele é legal Ah, e o Luffy? Luffy, não O Luffy é bonito Não, mas o Luffy, o Luffy, o Luffy, nossa O Luffy é zica, né, mano? Não tem como falar O Luffy é muito zica Não tem como falar do Luffy Mas beleza Ai, cara Do jeito que eu tô subindo aqui vai ser bem difícil, Malu Mas vamos lá Boa Meu Deus, eu soltei um bicho, um bicho branco nele Você soltou uma horaga Nossa, você soltou uma horaga, provavelmente Uma horaga, ô, Malu Simplesmente É um dos bichos mais fortes de todo o universo de Jujutsu Kaisen, mano Eu espero que eu acerte, pelo menos Nossa, o dragão aqui tá meio complicando, Malu Tá, quebrei com poder, consegui quebrar com poder Vem cá, dragão Ele não chega perto de mim Malu, eu acho que falta um Falta três pra eu quebrar Falta três Tô dando nele, tô dando pedrada Boa, boa Isso Nossa, eu tô vendo você Você tá muito feio Você virou uma horaga ou você soltou uma horaga? Eu sou uma horaga Agora que eu vi Você é uma horaga, mano Mano, que da hora, galera Nossa, mano, muito massa, velho Caraca Malu, derrotei todos É muita coisa legal Cheguei pra te ajudar Nossa, você soltou até a expansão de domínio, cara Calma aí, deixa ele descer Quando o dragão descer, é só a gente arrebentar ele, fechou? É isso aí Beleza Aí, desceu Toma Tô soltando aqui meus ataques Tô soltando aqui meus ataques Ah, meus ataques do Sanji é mais pra PVP, cara Eu vou ter que bater Nossa, o marhoraga é um absurdo, Malu Olha o dano Beleza Eu não consigo nem chegar perto de você Ele tá ferrado Nossa, eu não consigo nem chegar perto de você Mostra aí mais seus ataques Deixa eu ver, você tem mais? Tem, tem esse daqui Que eu não sei como Nossa, muito forte Mostra outro aí Mostra o Dender Drago Mostra o Dender Drago Não mostra nem nada, beleza Vai, vai, vai A gente vai conseguir derrotar ele agora Vamos, Malu, vamos, Malu Ah, quase Vamos, ah Aproveita e mostra outros ataques aí Deixa eu ver Esse daqui das pedras, ó Você vai me derrotar Nossa, você quase me derrotou E deixa eu ver o último Tem que tomar cuidado pra não te matar, né Olha ele aqui, olha aqui Demorou Nossa, você dá soco até quebra o chão, cara Vamos Boa, Malu Derrotamos Ô, da hora, hein Caraca, Malu A gente conseguiu completar os três desafios Ó, agora que a gente já completou os desafios Deixa eu ver seu personagem, mano Vamos pegar aqui, ó Megumi Fushiguro Esse daqui é o personagem mais forte da update, rapaziada Então eu quero estar testando ele Ele tem vários ataques Que no caso ele tem esse ataque aqui Uh, que eu invoco o lobo Tem um ataque que eu invoco o Nui Que é o pássaro, certo Esse daqui que é o elefante rosa Caraca, ô, o Megumi tá muito roubado, mano Tem a expansão de domínio dele E personagem roubado, mano Não, o Megumi Olha como tá linda a animação do expansão de domínio dele E eu também posso me transformar no Mahoraga E o Mahoraga tem ataque, né Eu vou virar o Mahoraga também É, o Mahoraga tem três ataques Nossa, agora é a demora dos ataques Aí tem esse ataque aqui Que é o Curse Divina em alguma coisa Que solta esse daqui Aí tem o Divina e Dive Que é o... Ah, esse Mega Socão Olha essa pedrada aqui, mano É, essa é a pedrada, provavelmente Ih, não deu pra eu mostrar a pedrada É Bom, rapaziada Essa daqui é a atualização da Adam do Hippie, né Teve a atualização de Jujutsu Kaisen E antes de tudo Eu quero falar pra vocês Que é tudo craftável Mas essa é o table aqui É a craft table do mod Então você consegue craftar todo mundo É só você derrotar os bichos For pegando energia Essas coisas que for dropando E faz o craft Na minha opinião Essa é a melhor Adam de animes E pra mim merece nota 10 E pra você, Maluzinha Qual nota você dá pra essa Adam? Nossa, nota mil Nota 10 é pouco Então se a Malu falou Tá falado Comenta aí também a nota de vocês E o download tá no comentário fixado Tamo junto Tchau 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 Tchau